Ele não vai voltar, pô O ex-terminador do sucesso Legado News Ele não vai voltar Tô calmo, tô calmo, tô calmo É porque... Muito obrigado Tade Nossa Por recortar o momento do Estado Estado maior do Kuduro Ficará sempre em nossa memória Mirei o sucesso pela perca Mamauesa é só coragem Estado maior do Kuduro Merece estátua no Samizanga É tantas saudades que eu tenho Agora papai me responde Quem vai me fazer dançar o 4? Foste exemplo de todos nós Tocaste vários corações Até agora não acredito Que tu passaste papá Naná Enquanto vejo o teu retrato Não consigo parar de chorar São de 8 anos de carreira Força e muita dedicação Está a chorar ou na greia? Está a chorar ou na greia, filha? Está a chorar ou na greia? Não sei nem a música Então canta a música dele, filha São de 8 anos de carreira São de 8 anos de carreira São de 8 anos de carreira São de 9 anos de carreira Estão de 8 anos de carreira Sim, senhora! A dupla chegou na cidade para tirar a vaidade Quando o tiro não nos mata Quem nos mata é quem dispara Legenda por Sônia Ruberti